Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações, Cuca, revela diálogo, no Atlético Paranaense, é uma equipe média, mas é uruguaia, confira. O técnico do Atlético Paranaense, Cuca, destacou a garra uruguaia do Danúbio, após a derrota dessa quarta-feira, na Liga Arena, eles são uruguaios, batem de frente, declarou, em entrevista coletiva, quando fui jogar lá, perguntei para o Maestriani, ele disse, é uma equipe média, mas é uruguaia, e hoje era o jogo da vida deles, essas lições temos que levar pra frente, destacou Cuca, contudo, o treinador também destacou a postura tática do adversário, eles jogam com linha de 5 e mais 2. Volantes à frente, a gente sabia que teria trabalho, afirmou, começamos bem e tivemos chances, mas levamos um gol num cruzamento, e depois no erro num balão, tomamos 2 a 0 num jogo que a gente estava relativamente bem, comentou, foi uma jornada atípica, onde a gente não encontrou nosso futebol, mas seguimos firmes e fortes liderando, as duas competições, destacou, contra o Danúbio, Cuca testou Pablo como meio ofensivo, e Maestriani de centroavante, após o jogo, disse que a partida serviu para alguns testes, deu para tirar algumas conclusões, por que não jogam juntos Pablo e Maestriani? Era um jogo para os dois jogadores, disse, os dois podem jogar juntos, mas precisa ter mais treinamentos para isso, e saber que tipo de adversário vai enfrentar, não é meu modelo número 1, mas é uma alternativa, argumentou, a gente não gosta de perder, mas se tem um momento que poderia perder, era esse, temos que tirar que lições, teremos outros jogos dessa espécie, e temos que ver como fazer contra esse tipo de adversário, completou Cuca. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.